Minuto Defesa Para ajudar os gaúchos a reerguer o Rio Grande do Sul, as Forças Armadas atuam em diversas frentes, como o transporte de bombas de drenagem, restabelecimento do fluxo de carros e pedestres, com pontes e passadeiras, recuperação de escolas e desobstrução de vias. Com o apoio de militares da Marinha, já foi removido o equivalente a 140 caçambas de entulho. O capitão de fragata, Michel Silva, da Marinha, fala do trabalho. A gente busca fazer a reconstrução de algumas contenções, que como o terreno vai ficando úmido, parte, vai cedendo. Então nós já reconstruímos margens de rios, proximidades de lagoa. A gente tem feito limpezas de vias, retirando lixo, retirando lama, com moto niveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, caminhões basculantes. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo.